A próxima edição da Revista Saúda tem aroma de planícies alentejanas e de café. Falamos com o empresário Rui Nabeiro para saber mais sobre a sua vida e como construiu o Império Delta. Os meus pais, e até de um tico, o meu pai foi mais tarde a trabalhar com o irmão. Já tinha uma fabriquetazinha que também tinha nos anos 50 e coisa parecida. Mas eu comecei a pensar que era necessário fazer a minha própria vida, mas nunca abandonar a vida que tinha. Eu vou criar uma empresa e criei em 1961, em fevereiro de 1961. E daí para cá foi sempre dar passos, mas muito difíceis. Na sua revista conheça também a emocionante história de Margarida, a quem aos 5 anos foi diagnosticada uma doença neurodegenerativa, ainda sem cura. É uma menina super bem disposta. Está sempre atrás da irmã, atrás de nós, não me para um minuto quieta. E contamina. Como é que eu posso passar um dia a chorar? Não. Tenho a menina mais feliz que poderia ter ao pé de mim. Está sempre bem disposta. Por isso tenho que me dar também felicidade. É um bocado esse o nosso princípio. E para aproveitar uns dias de férias originais, sugerimos um regresso ao passado, até Santa Maria da Feira e a sua festa medieval. O que eu aconselho a qualquer pessoa que não conheça é vir cá e sentir todas as pessoas que cá estão realmente encenam uma história, é fazer parte da história. Portanto, acho que é ótimo. Passam momentos divertidíssimos. Relembramos a história que se calhar demos na primeira classe. Portanto, é rever o passado e o que é que foi os nossos antepassados. Mas há mais. Na próxima edição da sua revista, veja ainda as novidades do Bebés de Saúda e um dossiê especial sobre as férias, com cuidados a ter na hora de ir a banhos, sugestões para uma alimentação saudável e ainda as dicas do pediatra Hugo Rodrigues sobre os cuidados a ter na praia. Tudo isto e muito mais na sua revista Saúda. Não perca! Saúda!